Morre. E agora, pessoal, o que será que tem? Ritmo de festa. Josival tá comendo, rapaz. Meu Deus. Ô, Josival! Ô, Josival, fala alguma coisa. Ô, Josival! É a hora do chão. Ixi, ixi. Tô com medinho. Sanduíche. É a Dragundi aqui, né? É raro ainda. Mas tô com um pouco de medinho. Vai. Lembre-se. Item que você ganhou na Dungeon. Quatro são. Meu, até eu entender como é que pra matar a Dragundi, eu morri duas vezes. Lembra do item que você ganhou. Toda Dungeon usa o item que você ganhou. Mas, o quê? É o Dragão de Lava Subterrâneo Von Vagina. Von Vagina. Von Vagina. Eu gosto muito desse chefe. Pena que ele não é tão difícil de vencer assim. Vixe, vixe, vixe de alguém agora. Sai de perto. Você viu na hora que ele saiu da Lava, Joguinho? Deixa ele descobrir. Aê! O que que é isso? Você tá fazendo, Joguinho? Você tá na primeira pessoa, Joguinho. Eu, apertou o botão e o rarizou. Ei, controle. Ah, isso aqui é aquela brincadeirinha de... Ah, tá vendo que ele tá parado. Ah, tá. Eu pensei que eu tava tirando sangue dele ali. Ainda não. Ah, tô bravo. Tô bravo. Oh, coisa de bateria desgraçada. Foge de alguém. Foge. Eu não quero que você tente isso, mas na verdade quando ele tá voando assim dá pra acertar a cabeça dele com a flecha. Só que não tenta isso, Joguinho. Tá. Vai. Bate, bate. Com a espada. Ah, dá pra ser com o martal também. Coartal dá mais. Não! É isso, Chef. E foge dessas pedras! Foge, menino! Eu não sei muito bem onde elas vão cair, né? Só fica andando! É, tipo isso! Não é difícil de desviar, é só você ficar andando! Só você ficar andando, Joguinho! Cadê ele? Aí, aí! Puxa! Acertou, acertou, Joguinho! Vai! Você não ouviu o barulho dele? Eu já tô morrendo! Lógico! O Daniel falou que ele tinha muita vida! Você não pode ficar bobindo aí! Vai ir batendo assim! Demorou muito, Joguinho! Mas... tem fada aí! Não gaste essa fada, por favor! Acabou suas fadas agora! Olha a cara dele soltando fogo! Vai! Sempre... não tira o olho do chefe, Joguinho! Sempre! Sempre fique de olho no chefe! Ai! Eu acho que eu vou morrer... Nossa, Joguinho! Tira muita vida, Joguinho! Ai, Joguinho, não é difícil ser chefe, por favor! Não, ele não é difícil, tipo, mas... É! Eu dei uma vaciladinha! Vai ser ligeiro! Ai, ai, vai, vai! Não, esquece! Ele vai atirar em você! Sai, sai, sai! Bate! Ai! Vai, vai, Joguinho! Vai, Joguinho! Vai, Joguinho! Oh, meu Deus! E mira nele, por favor! Eu não tava acertando ele? Não. Não. Ele faz barulho quando você acerta ele. Mas por que eu não tava acertando ele? Eu acho que tem que ser com a espada e você não tava mirando. Muita atenção nessa hora! Eita! Eita! Ai, droga! Acho que não vai aparecer algum buraco. Não, não, não! Não chega perto! Vai ser de algum! Fica esperto! Vai! Ficou parado, Joguinho! Você ficou parado, hein? Droga! Não, mas ele foi muito... Mas ele foi... Ele mudou o estilo dele e foi mais rápido! Não, você que pegou... Mas ele ficou paradão, assim. Tipo... Oi! Ah, mas eu fui! Ah, bom, tá! Um botão é pra você tirar e o outro é pra bater. Tá. Mas oi! Só não gasta mais um episódio nisso, por favor! Que nem o Phantom Ganon! Será que vai ter lá algo? Ah, essa vida! Por que a minha vida tá assim? Sempre fica assim! Mata o morcego pra conseguir vida! Calma! Ou não, né? Eu quero ver se tem a fada lá ainda! Não sei se vai ter... Isso, garoto! Deu um espasmo, assim... Foi bem isso! Ah, mas ele não aparente ser difícil, assim. Tipo... Não é difícil! Aí a gente falou! Eu acho ele mais fácil que o chefe anterior. Quantas vezes será que ele tá mais pauado ali pra ele morrer? Sei lá! Mas ele não tem uma outra forma, não! É isso! A luta inteira! Não é difícil! Quando ele ficar loucão... Pulando nos buracos! É, ele vira uma aranha! Uma aranha que pega fogo! Aham! Se aparecer uma fada, não come ela! Acho que vai aparecer uma fada! Porque uma delas você comeu! Tá, vamos lá! Aham! Aham! Será que isso é mais ligeiro que isso, Dioguinho! Oxi! Será que acertou o vaso? Ae! 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 Deixa eu trocar... Vê se tem a outra também aí! É! Não vai saber! Ae! Bota o martelo pra baixo! É! Bota o martelo pra baixo! Você fica apertando a neve toda hora! Então, o martelo vai pra baixo! Baixo! Isso! Isso, garoto! Agora vai ver se tem a fada aí na outra! Ah, tem! Ae! Eita! Eita, nós! Bicho tá ligeiro agora! Ah, fi! A bicha tá ligeira agora! Epa! Eeepa! Bicha não! Tá, vai lá! Ah, fi! Vai matar os morcegos pra ver se eles dropam o coração! Ah, tá! Pra tirar o negócio! Uhum! É bom, né? É bom, né? É! Não, é por aí! O... Ah! É! Eita! Olha o erro! Vai que eles dropam três coraçõezinhos que nem sempre fazem com você! Seria bom, né? Aham! Só que aí eu já vou perder quatro coraçõezinhos! Aham! Perdi a quadra! Ai, mano! É capaz de eu morrer! Ah, até chegou com o Petsch! É! Quase de alguém! Tem outra ali, longe! Tá lá! Tá lá! Tá cuidando da vida dele ali! Tá pensando na família! Aí, agora! Ah, deu um coração! Isso! É o que tem, né, Joggy! É o que tem pra hoje! Vê se tem mais aí! Ah, mais morcego aí nessa porra! Ah, mas o que é? Aí é outra sala! Não sei se... Se a memória... Tá boa, né? Mas... Essa sala não! Mas vai rápido, por favor! Que a gente... Você ainda tem que vencer nesse episódio o dragão, Joggy! Impossível! Não é possível assim! Só você acreditar em você mesmo! Ou vai direto no dragão mesmo! Só a gente gravar minuto o suficiente! É! Tipo... Uma hora e meia! Ou vai lá! Tipo o último episódio de todos, né? É, então! Da série! Ah, eles voltaram! Será que eles dropam o coração também? Aí! Tá atrás de você! Ah, tocou uma flecha! Mas eu acho que talvez eles dropem o coração de novo! Já que dropou a flecha! Tá, não tem nada! Tá, vai! Vai pro dragão de uma vez! Morreu, morreu! É pra baixo! Não! Não! Não é pra cima! Meu Deus! Joguinho! Memória de peixe! É pra esse lado, né? Aí! Só atravessar! Ai! É, só que eu tinha que dar esse coração completo! Chão! 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 Vai de novo o Link se assustar com o dragão! Sim! Com o Vô Vagina! Eu tenho que acertar com o Martel e depois usar a espada, né? Tá! Tem que ser ligeiro pra bater com o Martel! Se não ele vai sopra fogo! Aperta duas vezes o mortal! Ele vai sopra fogo em você! Se você não tiver que fogo! E lembre da mira! Vai! A primeira ele... Não come se ele não engana não! E aí? O Daniel acabou de falar pra bater rápido com o Martel! Dois vezes! Ai, gente! Porque apertou uma vez, ficou esperando, apertou duas vezes! Vai! Vai, gente! Mira! Ai, mas é obrigado a mirar, gente? É, porque se não acontece isso que você tá fazendo agora! Nossa! Mas é que eu tô nele! Tipo... Não! Acho que dá pra ser só um Martel! Não sei se pode! É... Só mirar, né? Eu tinha errado outra vez! Ai, tô bravo! Tô bravo! Tô bravo! Ele come os Gorons! Vai saber como ele cabe os Gorons na barriga dele? Ou ele... Come pedacinho ou pedacinho? Ele espuma cobras! As cobras! Oxi! Ae! Muito beijo aqui! Mas eu vou dar um crédito porque eu só tinha três corações! Oxi, mas como é que ele me atar quase? Você bateu nele, Júlio! Ah, eu não bateu! Você encostou nele! É muito gay! Ah, vai entrar, Júlio! Boa sorte! Vamos embora! Tchau, Josipão! Ah, prepara que ele vai sair! Vai, vai! Tira aí! Vai! Ae, Júlio! E assim! Mira! Ae! 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 Agora mira! Foi bom pra gente! Porque esse ataque tira bastante! Agora é só ficar fugindo nele! Ele vai fazer a mesma coisa, vai entrar na lava de novo, é só fazer a mesma coisa! Dá pra você ganhar, Júlio! Confiamos em você! Eu, Daniel e Josipão! Acho que agora ele vai ficar enganando você! Como se enganando? Tipo... Ah, não! Vai! Vai! Ae! Júlio! Continue fazendo isso! Não necessariamente fazendo elas o giro, mas tudo bem! Continue fazendo! Ai, meu Deus! Eu acho que eu descobri um método de fugir dele! Qual? Eu acho que a pedra vai bater em você! Na verdade, quando as pedras estão caindo no teto, você pode ficar pendurado na plataforma! Elas não vão te acertar! O que você tá falando, Júlio? Ae! Vai! Continua, Júlio! A gente tem fé em você! O que ele tá fazendo? Sendo desesperado, perdendo todos os problemas! É tipo eu no Mortal Kombat! Eu fico apertando os meus botões! Jogo de lutas! Ele tirou 2 de vida! É, ele é forte! É bombadão! Ai, tá entrando de novo! Lembra de quando os zeldas tiravam mais do que 2 de vida? Lembra quando os inimigos tiravam... Eu não vou nele não! Porque eu tava longe! Não, mas é que tipo... Eu ia precisar esperar as pedras e lá... Pensei que ele ia aparecer a cabecinha! Ae, vai! Vai no... Isso! Vai na direção dele mesmo, Jogi! Vai na direção dele mesmo, Jogi! Ae, vai no... Tanto lugar pra ir! Eu acho que vai aparecer a cabecinha dele! Eu acho que vai aparecer a cabecinha dele! Vai, vai, vai! Olê! Vai, vai, vai! Ae! Quase! Quase! Quase não conseguiu! Aqui é uma ataca! Caramba! Eu acho que o último... Esse é o último agora, eu acho! Ai! Ai, tô cansada! Mas vai que consegue, Jogi! Mas vai que consegue, Jogi! Eu acho que é o último hit agora! Eu vi a pedra batendo! Ai! Eu achei que tinha acertado, na verdade! Só que não acertou! É porque o link tava vermelho! Mas é por causa do Magno! Da luz do local! Ainda! Onde? Onde? Rápido! Ah! Tudo bem, você tem uma fada! Se você não vencer com essa fada, Joguinho! Você vai ser o prodígio, Joguinho! Então, eu vou morrer! Vai! Não! Por favor! Não vai pra você bater! Aproveitando a sua invisibilidade! Ah! Eu não sabia que eu ficava invencível! Eu ainda falei! Mas no tempinho, sim! Todo jogo, você fica invencível quando não tem! Só jogo ruim, seu bom! Tem vários hits! Isso! Vai na direção dele mesmo, Jogi! Eu não fui na direção dele! Ah, não! Tanto lugar pra... Ah, Joguinho! Eu não fui na direção! Eu não tô indo lá! Não! Ele tá tipo fazendo uma curva que eu tenho que passar por ele! Não era assim, Joguinho! Dava pra você ter ido reto! Seguindo o caminho! Ai, ai, ai! Isso! Pra ele dar qualquer coisa, amigo! Aeee! Só notar um ataque normal, assim! Ai, Joguinho! Aleluia! Por que você faz isso com a gente? Olha um Link olhando assim! Eu gosto dessa cena! Olha o jeito que ele morre! Eita! Ai! 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 Ele vira um esqueleto! Ah, o crânio! E ele fica tremendo ainda! Ele fica mexendo ainda! Pega o coração, por favor! Ai! Agora você vê a importância de pegar corações, Joguinho! Olha como você morre fácil agora! Agora você pensa no povo quiser, eu jogo com três corações! Pra que pegar pedaço de coração? Vai! Entra aí! Harper! Por favor! Chega desse lugar, Joguinho! Aeee! Segunda forma! Aranha de fogo! Dragão morreu, virou uma aranha! É a mesma família, né? Olha! Olha só o céu! Olha o carinha! Eita! Cabum! Eita! Esse cara é importante, na verdade! Eita! 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 Perdão! Soltou todos os gases agora! Olha! Sumiu a maldição, Joguinho! Ah! Igual na Floriança! Que bonito! A Câmara dos Anciãos! Os sacerdotes, quer dizer... Vai lá! Vai lá! Por que vai lá? Porque todo mundo sabe que aquele ferro... É! Eu já sabia que era ele! É o... É o... Rudania! É o Rudania! Muito obrigado, irmão! Eu realmente aprecio o que você fez! Eu te agradeço... Pela... Raça dos Goros inteira! E esse close na teta dele, quadrado? Você virou um homem de verdade! Que nem eu pensei que você viraria! Por que eu virei um homem de verdade, hein? Aliás! Eu! O Selvagem Darunia! Na verdade era o... O... É sacerdote! É! Sacerdote de fogo! É! Isso não é engraçado, irmão! Isso deve ser o que eles chamam de destino! Não é! Nada me fez mais feliz do que te ajudar a selar o mal aqui! O engraçado é que Darunia tem um nariz menor que o nosso! Olha! Nossa! Ei! Irmão! Pega isso! Pega isso! É o que contém o poder dos espíritos de fogo! E a minha amizade! É! Ah! Sei! Tá aqui na minha cabeça! Ah! Ah! Taaah! Taaah! Taaaaah! Taaah! A cara da elke! Hehehe! Consegui! Ele tá uma cara muito bombona desse jogo! Você recebeu um medalhão de fogo, Darunia despertou o poder de sacerdote e adicionou seu poder ao seu. O que é mentira, porque não manda nada em você. Não se esquece! Agora eu e você somos verdadeiros irmãos! São verdadeiros marido e mulher! Esse é o próximo. Eita... Eita... Ah, Tioguinho, você veio ser, você tava à base do tênis. Agora, Tioguinho... Você quer entrar de novo? Quer fazer de novo a dungeon? Quero! Agora, Tioguinho... No próximo episódio... No próximo episódio a gente vai ter uma quest bem lá das horas. Ai meu Deus, é difícil, hein? É... Já é agora! Você... Pega sua espada, Tioguinho. Pega sua espada, Tioguinho. Ah... Não! Não sai desse lugar ainda. Lembra de uma coisa. É... Passa a espada. Lembre-se desse tamanho. Ok... É... Tchau! Não vou mais falar nada! Tchau! Tchau tchau, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto